Você sabe que aqui no SBT tem muito fantasma? Pois é. Vocês já viram alguma coisa no estúdio do Ratinho mesmo? Nós temos uma vontade de gravar lá que tu não imagina. O Ratinho tem uma de verdade, tem uma lenda lá e tem fantasmas. Eu já falei com a produção, mas ele tem muito medo, o Ratinho. A Pavorou já veio aqui e falou que já sentiu coisa estranha lá e não era nem no camarim, era no estúdio. Isso, no estúdio. Até uma faxineira já viu. Mas aqui já aconteceu uma coisa. Essa semana a gente fez um programa com a Cristina Rocha do Caso de Família. E depois que a gente foi ver o programa na televisão, apareceu um vulto, de verdade, olha. Agora é na palhaçada. Olha, Genelto, falando sério, olha, é a primeira vez que eu vi aqui, um tempão. Olha, Genelto, falando sério, olha, é a primeira vez que eu vi aqui, um tempão. Sério, olha, é a primeira vez que eu vi aqui, um tempão. Vocês acham que é um fantasma ou é só um funcionário que trabalha na TV e não faz ideia que a gente está gravando? Eu acho. Eu acho que é, alguém que passou. E deu pra ver até o crachá dele, é. Bom, é melhor a gente tirar a prova, não é? Boa. Que aparelho você usaria pra investigar isso? É, eu usaria esse aqui. Esse aqui. E aí, eu... Obrigado.